Hey meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e ó, verifica aqui embaixo se você já tá inscrito aqui no canal porque você tem que tá pra poder viver de fotografia, beleza? Aproveita, se inscreve aí logo, já curte o vídeo também Então gente, vocês me pediram muito esse vídeo e vocês sempre me perguntam de três jeitos sobre as minhas lentes Quais lentes eu tenho, quais lentes eu uso e quais as minhas favoritas Então, eu vim responder tudo isso aqui nesse vídeo e se você tiver alguma ideia de vídeo desse assim, de equipamento que você quer ver já comenta aqui embaixo pra eu ler depois, beleza? Vamos lá então, uma coisa importante de falar antes, antes de falar sobre cada lente é que eu nunca senti necessidade, quando eu tava trabalhando, né? De ter muitas lentes Eu sempre ia tendo duas ou três opções e quando eu queria uma outra, eu vendia a que seria equivalente, só que inferior e aí sim eu fazia o upgrade Eu já tive algumas lentes e câmeras na vida, posso gravar falando sobre todas desde o começo Se vocês gostarem da ideia, mas sempre foi assim, eu comprava a opção que eu queria e vendia a outra que ia ficar meio parada Então eu nunca tive ao mesmo tempo cinco, seis, dez lentes, tá? Não tem problema nenhum ter muitas, se você gosta de ter bastante opção Mas eu tô dividindo mesmo como é pra mim Porque quando eu comecei eu achava, quem nunca, né? Eu achava que ia ter aquele armário de lente, de câmera, igual aquelas fotos que a gente vê Mas eu acabava sempre usando as mesmas, as favoritas Então eu preferi ter só as essenciais mesmo, usando bastante sempre essas duas, três opções que eu tenho Eu tenho a 50mm 1.4 A 51.4 é a minha lente favorita das três que eu tenho 90% do tempo é ela que tá na minha câmera E é a que eu acho que eu nunca vou abrir mão de levar comigo pra nenhum trabalho, independente de onde for Pode ser em casa, externa, festa, batizado A 50mm vai tá sempre comigo e eu sempre uso muito em todos os trabalhos E quando eu preciso trocar, normalmente é pela 28mm 1.8 que eu vou falar daqui a pouco Eu sou apaixonada pelo desfoque dessa 50mm 1.4 Que ao mesmo tempo que ela desfoca e deixa tudo lindo Você ainda consegue ter uma certa informação do que tá no fundo Diferente da minha outra lente que eu vou falar também Que ela vai deixar tudo bem borrado em alguns casos Eu preciso que aquele ambiente atrás seja reconhecido Então a 50mm 1.4 ela tem a medida certa do desfoque e ele é bem bonito também E aí é legal ter esse meio termo de desfoque dentro das minhas opções mais extremas Uma que acaba não desfocando muito A 50mm que fica nesse meio termo E uma outra que desfoca bastante Eu particularmente gosto muito da nitidez e da rapidez de foco e do disparo dela Eu fico bem feliz com os meus resultados E com ela eu consigo fazer as três distâncias que eu mais gosto de fotografar com facilidade Tanto as fotos mais abertas de longe que pegam em todo o ambiente Se eu tiver espaço de recuo, claro Eu consigo fazer as fotos mais de cintura pra cima, mais retrato E eu também consigo fazer as fotos bem de pertinho Só do detalhe como vocês estão vendo aí Pra fotos em contraluz e foto em movimento Às vezes o foco dela fica meio perdido, sabe? Ele fica meio lento, procurando ali o assunto pra focar Então quando eu uso ela nesse tipo de situação Eu clico muito, mais ainda do que o normal Tá? Uma foto atrás da outra Pra depois eu ter a melhor opção de foco Quando eu olhar com calma e grande no computador Porque aquele monitorzinho da câmera engana Então eu preciso ter a certeza de que eu vou ter pelo menos um clique bem nítido, tá? Em situações de menos luz Eu gosto de trabalhar com a 50mm Porque das minhas lentes ela é a mais clara Então eu consigo ter mais luz nas fotos usando no 1.4 Ou então ter nitidez nela ainda Usando as aberturas um pouco menores Como 1.8, 2.0 E ainda assim ter uma luz bonita e um desfoque bonito também A minha segunda lente é a 28mm 1.4 Quando eu preciso trocar a 50mm Normalmente é a 28mm Que é a minha segunda lente favorita pra usar Principalmente quando eu não tenho muito espaço de recuo Ou quando eu quero que apareça mais do local Eu recorro pra 28mm A 28mm é uma lente que me surpreendeu muito, tá? Porque eu sabia que eu ia usar bastante quando eu comprei Pela minha necessidade de ter fotos com o ambiente aparecendo mais Mas eu não tinha noção de que eu ia gostar tanto E que seria tão útil em tantos momentos Eu sempre quis uma lente fixa mais aberta Eu só trabalho com lente fixa, pra quem não sabe Por preferir a qualidade ótica E também por me colocar mais em movimento Se eu quiser uma foto mais perto, mais longe Sou eu que tenho que andar Então isso me ajuda Minha cabeça tá sempre ali pensando Tentando fazer o meu melhor E eu já sabia que eu precisava de uma lente mais aberta Pra as fotos de decoração, por exemplo Também pros ensaios que eu faço muito em casa Eu tava começando a fazer esses ensaios Assim, quando eu investi nela Mas eu uso pra esses momentos E também pra vários outros Até mesmo quando eu quero foto de pertinho Que eu quero pegar mais o ambiente atrás Ou as fotos de um casal andando abraçado Eu gosto muito do visual que essa lente traz Me permitindo tá perto da pessoa E ao mesmo tempo pegando bastante do ambiente Ela tem uma distorção bem leve nos cantos Por ser uma lente bem aberta Mas isso não chega a me incomodar nas fotos abertas Porque eu acho bem suave mesmo, tá? E aí se chegar a atrapalhar Eu consigo corrigir com facilidade no Lightroom também Eu só evito mesmo de fazer fotos muito de retrato com ela Porque se não for a minha intenção Ela acaba deformando um pouco a pessoa, sabe? Deixando a cabeça maior do que o corpo Se eu estiver fotografando muito de perto Um pouco mais de cima Mas tem várias fotos como essas que você tá vendo aí Que foram feitas com ela E eu adoro o resultado, tá? Uma lente que eu quero investir daqui a um tempo É a 35 1.4 da Canon Por não ter essa distorção E também por ser uma lente aberta Com ainda mais qualidade ótica Por ser uma lente clara também Mais clara, né? E por ela ter um clique ainda mais rápido que a 28 Mas atualmente, pensando nesse investimento, né? Da 35 Não seria uma troca Eu não trocaria a 28 pela 35 Porque eu realmente gosto muito da 28 Por isso que eu tô falando aqui E eu não vou querer ficar sem ela Seria uma outra lente aberta E aí eu ficaria com as duas, tá? Eu não tenho certeza de como que vai ser na prática Mas eu tô falando isso pra que você entenda Que eu realmente gosto muito da 28 Ela é bem essencial Eu acho o custo-benefício dela também Em questão de preço ótimo E por ter menos ângulo que a 35 Eu... Acho que se eu tiver a 35 Eu vou sentir falta do abertão que a 28 me permite Eu acho que eu vou me sentir um pouquinho mais limitada Então eu vou querer ficar com as duas Com a 28 eu também amo o jeito que eu consigo Ter um pouco de desfoque com ela E ao mesmo tempo ter paisagem Ter fundo Conseguir pegar tudo aparecendo Sem ficar totalmente borrado, tá? E eu amo usar 28 milímetros pra fotos em casa Que eu quero pegar o ambiente todo Ou nas festas, como eu falei Eu também amo fazer a foto da decoração toda Às vezes uma foto das crianças brincando Eu consigo fazer uma bem de cima Pegar bastante das expressões E eu também amo fazer foto de movimento com ela Um casal correndo, andando, por exemplo Uma modelo mexendo o vestido Mexendo o cabelo E com ela eu também consigo clicar bem rápido E fazer fotos em sequência Pra depois escolher a minha preferida E na minha opinião Ela acompanha muito bem esse ritmo Dos cliques rápidos em movimento E várias dessas fotos A pessoa tá em movimento E eu também tô andando pra trás Pra acompanhar o casal Que tá andando na minha direção Ou alguma coisa assim A modelo tá mexendo o cabelo Eu faço uma mais de longe Faço uma mais de perto Uma maluquice Mas ela acompanha esse meu ritmo Sabe? Uma coisa que eu já tô acostumada E a 28 vem junto Sabe? Eu já testei algumas lentes Que não ia, sabe? Então o timing era muito ruim Pra esse tipo de foto Que eu gosto muito de fazer Em determinado momento do ensaio E a minha terceira lente É a 85 1.8 Muitas pessoas compram a 85 Pra foto de retrato E ela também é incrível nessa função Eu uso bastante essa lente Nos ensaios femininos Mas o que me fez investir nela Foram as festas infantis O que não é muito comum, né? Mas eu tava sentindo muita necessidade De ter uma lente Que me permitisse Fotografar detalhes E ter fotos Bem de pertinho Quando eu não estivesse conseguindo Ir tão perto Por exemplo No momento das brincadeiras Em uma festa Tá rolando uma brincadeira De massinha Uma historinha Eu não quero me meter Tipo na frente da historinha Ou tirar alguma criança Do lugar Pra chegar perto Do aniversário antes Sabe? Aí com a 50mm Eu conseguia Fazer isso Mas eu sentia essa necessidade De ter um pouco mais de perto Ou então Eu não tinha Essas fotos Tão de pertinho Da expressão Aí eu sentia essa falta Então com a 85mm Eu consigo ficar Praticamente fora Da rodinha de brincadeira E fazer fotos Bem de perto Das expressões Ou então Dentro de uma piscina De bolinhas Pra tirar foto De perto Eu precisava Entrar Na piscina de bolinha Quase O teto dessas piscinas De bolinhas São sempre coloridos, né? Então o flash Rebatia Ficava uma luz horrível Às vezes a gente Não tem como fugir Desse teto colorido Mas nesse caso Com a 85mm Eu consigo fotografar De fora Da piscina de bolinha E pegar o rosto Da criança Bem de perto Ah, e pros docinhos Também Eu sentia Eu faço muitas festas Com muita decoração E às vezes Tem muito doce Ou então Tem a mesa principal E mais uma mesinha Na frente Às vezes elas são Cumpridas E aí eu não conseguia Só com a 50 Tirar foto Tão de detalhe De um doce Que tá lá atrás Do lado do bolo Porque as mesas Às vezes são compridas E ainda tem essa Na frente Então com a 85mm Eu não preciso Ficar me esticando Tanto Ficar com dor Na coluna Ou tirar uma foto Mais de longe Ou me esticar E ainda correr o risco De derrubar alguma coisa Da decoração Na mesa Que tá na frente O que eu também amo De mais na 85mm É conseguir um desfoque No fundo Ainda maior Do que a 50mm Porque o desfoque Tem a ver Com o diafragma E também com a distância Focal da lente, né? Então a 85mm Sendo uma tele Digamos assim Eu consigo bastante Desfoque Do fundo E no momento Sempre que eu preciso Ou eu quero Deixar alguma lente Em casa É a 85mm Que fica Tá? Mas não porque Eu não gosto dela Mas sim porque Às vezes Em ensaios Tipo na praia De gestante Por exemplo Eu não preciso Eu consigo muito bem Me virar com a 28mm Com a 50mm E além disso Eu sou do Rio Aqui tá bem perigoso Então em sessões externas Eu ainda corro risco De perder as 3 lentes Se eu for assaltado Ou algo assim Então fico uma Em casa Pra prevenir Já que eu não vou usar tanto E aí eu consigo muito bem Me virar Com essas outras duas E gente Uma outra dúvida comum De vocês também É relacionada A isso De qual lente Que eu uso Em cada momento O que que me faz trocar De uma lente Pra outra Como eu faço Essa troca Com qual frequência Durante o ensaio Se isso me atrapalha Muito e quebra O ritmo da sessão E vocês podem ver Mais de 10 sessões Minhas completas Na prática No meu curso Move Pra entender Exatamente como eu faço Além de ouvir Toda a minha direção Posicionando o cliente Fazendo rir E depois me vendo Editar foto por foto De cada um desses ensaios Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra você na descrição E nos cards também E você pode se tornar Aluno do Move Pra aprender a ter Esse controle Em todas as suas fotos Chegando na edição Que você gosta Aprendendo quais As melhores fotos Pra entregar pro cliente Sabendo exatamente O que dizer ao longo De toda a sessão Pra não travar Não ter branco Nem chegar em casa triste Achando que podia Ter fotos melhores Ter feito fotos melhores Então é isso gente Eu espero que você tenha Gostado de saber Quais são as minhas lentes Entendido um pouquinho De como eu uso Cada uma delas E o que eu gosto Em cada uma delas também E corre no link Que eu vou deixar aqui pra você Pra garantir a sua vaga No Move Pra ver tudo isso na prática Com várias sessões De família Gestante Bebê Ensaio feminino Casal Pra entender De verdade Como que eu troco Cada lente O que eu uso Em cada momento E também essas outras Várias coisas Que eu te falei Beleza Beijo grande E eu te vejo lá no Move Tchau 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 Obrigado.